Fala galera em volta do Onda Bela, eu estou de volta com uma atenção, uma coisa muito importante para você que quer começar a pegar onda E hoje eu estou aqui com o Vitor, o Vitor é salva-vidas do Salvador, do Corpo de Bombeiros aqui do Brasil E eu também já participei do projeto do Corpo de Bombeiros que é o Surf Salva, que é mega importante, se você não conhece Vai atrás aí para saber, que é um animal mesmo E hoje eu com o Vitor aqui, a gente vai trazer aí 5 dicas, 5 informações super importantes para quem quer começar a pegar onda Seja de bodyboard, seja de bodysurf, seja de surf, para você começar aí com segurança, não é não Vitor? Vamos lá, vamos elencar aí essas 5 mais importantes, tem várias outras, mas 5 são muito importantes, se liga aí Bora! Tchau! Bom, galerinha em Malta, antes de começar eu queria... Vocês já sabem que eu estou na missão de 30 vídeos durante 30 dias, 1 vídeo por dia Já está na metade, esse é o 15º vídeo E então, aqui também está muita ventania, embora esteja com o microfone, esse áudio pode estar um pouquinho corrompido Mas eu também não queria deixar de fazer esse vídeo, até porque esse vídeo é um vídeo que eu queria fazer há muito tempo Que é um vídeo educativo aí, né, para a galera que quer começar Então, sei que muita gente quer começar, tem muitas dúvidas sobre essa parte da segurança Então, hoje eu convidei o Vitor, o Vitor, que é o meu brother, é um de pegar onda O Vitor também teve presente aí num momento muito especial, que foi quando o Corpo de Bombeiros foi me pegar Junto com o Major Barreto, que hoje é coronel, né, coronel Barreto Lá no aeroporto, que eu andei de carro de corpo de bombeiro, galera, foi massa Quando foi o meu terceiro e o quarto título mundial Então, eu lembro aí desse momento de estar lá com o Vitor no carro de bombeiros E hoje a gente já trouxe mais ele, é uma pessoa aí que teve presente nesse momento É um cara que está toda hora na água, pegando onda E é um cara que é salva-vidas, né, é bombeiro ali, do Corpo de Bombeiros Então, eu trouxe o Vitor aí para me ajudar aqui a falar sobre essas dicas A gente colocou aqui no telefone aqui as 5 dicas E a gente vai começar a falar, né, Vitor? Vamos lá, vamos começar aí a falar sobre esse assunto importante, né, para quem está começando a surfar Que antes de entrar no mar, vamos já emplacar a primeira dica, beleza? Antes de entrar no mar, você tem que saber quais as condições geográficas desse lugar Você vai ter que procurar informações com quem já surfa aí nesse lugar Será que tem pedra aí? Será que não tem? Será que é só areia? E aí, é bom saber se tem pedra ou não Já a pessoa, se você se machuca aí numa pedra surfando, não vai ser nada bacana Então, procure saber se tem pedra no local É uma das grandes dicas para você que está começando a surfar É, e também saber se aquela praia é uma praia que recebe muita ondulação, né Então, por exemplo, se você é de Portugal, você não vai começar a querer aprender a surfar lá na Nazaré, né, na Praia do Norte Então, assim, você tentar se informar com quem pega onda E tentar se informar as pessoas do local, se aquela praia é perigosa ou não, é muito importante E a gente também está numa praia, que é a Praia do Futuro Que é conhecida aí como uma das praias mais perigosas do Brasil para afogamento, né? Verdade, o número de ocorrências aqui é elevado, né? Todos os anos a gente tem bastante quantidade aqui de afogamentos E para evitar isso, a gente trabalha com a prevenção Esse é o grande remédio para mitigar os afogamentos aqui na Praia do Futuro E em todas as praias aí, mundo afora Boa! Mas vamos lá para a segunda aí, atenção, né É a maré e a ondulação Galera, eu tenho um vídeo aqui que eu já falei do aplicativo que eu uso para olhar a ondulação E também tem a tábua de maré E tem várias praias no Brasil, no mundo inteiro Então eu vou deixar o link aqui no card ou no final do vídeo Para vocês olharem, que eu explico direitinho esse aplicativo que eu uso Tem vários outros aplicativos aí que vocês podem usar Que vão dar informações massas aí para que vocês saibam se vai ter onda É legal quando você está começando a pegar masinhos pequenininhos Tentar procurar praias que a ondulação não chegue com tanta força Então nesse vídeo eu explico tudo isso, então é importante vocês saberem E o lance da maré que já vai pegar a terceira dica, né? Que a maré quando ela está esvaziando Ela tem uma tendência a ser mais perigosa do que quando a maré está enchendo Por conta da corrente de retorno Explica aí, já entrando para a terceira dica Vamos lá Para quem está surfando, a corrente de retorno vai ter uma potencialização da força dela Na maré secante Na maré enchente o que vai acontecer é ter mais profundidade Mas esse assunto corrente de retorno vai ficar para outro vídeo Para a gente trabalhar com mais tranquilidade sobre ele Mas você, antes de entrar no mar Você que está começando a surfar Tem que prestar atenção se naquele local tem alguma corrente de retorno Já que você não deve surfar na zona de arrebentação Você deve surfar mais próximo da areia Já que você está começando a entender o que é surfar Então tenha calma, não se aventure na zona de arrebentação Então assim, essa é a terceira dica, né? No caso, é você identificar a corrente de retorno Aqui a gente vai falar depois em outro vídeo, tá? Porque a corrente de retorno é um assunto grande até Mas uma dica aqui que eu deixo para identificar a corrente de retorno É um lugar que você joga na praia, galera É um lugar que quebra menos onda Então até o pessoal que está começando acha que Ah, ali está com menos onda Vai ficar mais fácil para aprender e tudo E não, essa zona é uma zona que tem uma tendência de te puxar mais para dentro Galera que já pega onda chama isso de canal, né? A gente usa até para entrar no mar Ah, essa zona é melhor para a gente entrar Tem, é, rema com menos dificuldade Então, mas para você que está começando ali no começo É bom você chegar na praia, fazer um check, olhar, né? Ali E os lugares que tem menos ondas Você não perceber que aquilo dali são os valões Que vai te puxar ali para dentro, né? Então você evitar esse lugar E aí outra dica, é, imagina Se tem aqui na frente, tem uma corrente de retorno E eu olho que a 100 metros para lá tem outra corrente de retorno Você marca um ponto de referência que você vai estar na água Para quando você estiver chegando perto desse lugar Você sair, andar e entrar Depois ali na outra zona que não tem, é, corrente de retorno Imagina, vou explicar melhor, peraí Imagina, galera Ali seu ponto está aqui a praia Imagina que ali onde está aquela bandeira É, seria um lugar que tem uma corrente de retorno Então você vai entrar da bandeira para cá E aqui na frente seria o outro lugar que tem outra corrente de retorno Então você vai ficar na zona no meio, né? Entre essas duas correntes E então você vai pegar um ponto de referência Quando você estiver na água Você vai pegar um ponto de referência fora da água No caso aqui poderia ser o corpo de bombeiros, né? E ali poderia ser aquela bandeira preta que eu mostrei Você vai ter, antes de chegar no corpo de bombeiros Você vai sair e vai entrar de novo no lugar que você entrou Entendeu? Deu para entender, não deu? E essa é uma dica muito bacana É interessante você ter como uma referência um posto de guarda-vidas Porque aí as suas aulas serão até mais seguras ainda Ok? Essa é uma boa ideia E esse intervalo entre uma bandeira e outra que a Isabela acabou de explicar A gente chama de banco de areia E realmente ali você tem a certeza de que não vai haver valas Não vai haver essas correntes de retorno Então você vai ficar com mais segurança aprendendo a ir a surpar E aí é uma dica extra, né? Ficar, se você puder ir para uma praia Que tem aí um posto de salva-vidas, né? É de nadador salvador em Portugal Você procurar ficar na frente dele Porque ali você vai ter mais segurança Porque a galera que está salvando aí Que tal, são salva-vidas Os nadadores salvadores Eles estão aí para orientar você Para não ter nenhum problema, tá? Então, vamos... Já foram umas três dicas por aí, né? Foram quatro, cara Foram quatro dicas, hein? É que a gente tem mais dúvida Porque essa foi um bônus Ó, beleza Então vai vir mais aí Segura Bora aqui, ó A outra é a água no umbigo Você não deixar a água passar no umbigo Você está aprendendo Então, você vai... Quando você estiver aprendendo Você vai ver que tem muito mais coisa do que parece Quando a gente está começando a pegar um homem Então, você começa aí com essa... Não ultrapassar essa água no umbigo É muito importante, né, Vitor? Vou deixar o Vitor falar aqui Certeza Água no umbigo, sinal de perigo É um lema do Corpo de Bombeiros Então, quem está surfando Também tem que se aventurar na água De uma maneira que não te traga perigo Água no umbigo, sinal de perigo Simples assim Irar esse lema aí, galera Pra grudar na cabeça de vocês, viu? Vai ser Pra quando você está aprendendo Depois, quando você começar a pegar manha Começar... Vai ser natural você começar a se aventurar, tá certo? Mas vamos lá Outra dica que essa dica aí é... Cara, é muito importante É uma dica de segurança É a última Pra finalizar E você tem que ter consciência sempre disso É o lixo Esse aqui, ó Esse aqui que eu chamo o lixo O strep Cordinha Isso aqui, galera É o mais importante Eu vou dar aqui uma informação engraçada Que a galera quando vai Pega a prancha pra surfar no verão E tudo, pra brincar ali Você também tem que ter o lixo Porque a prancha vai ser ali uma boia Se acontecer alguma coisa Você desespera Você segura ali a boia Você está super safo E se você não tem o lixo A prancha vai embora, né? Então, assim Quando a galera compra uma prancha Aquelas pranchas que vendem Que são bem baratinhas e tal Eu até nem aconselho Mas você compra essa Ela vem com um lixo Um lixo que já vem na prancha, né? Uma cordinha dessa E essa cordinha Ela é muito, mas muito ruim, galera É muito fácil dela quebrar Então Se você comprar uma pranchinha dessa Invista aí um dinheiro Que é segurança, galera Invista dinheiro E compre um lixo bom Um lixo numa bodyboard shop Se não tiver uma bodyboard shop Vai num soft shop Que geralmente as soft shops Trabalham com bons lixos E procura Cara, eu quero o melhor Invista aí Que é segurança E esses lixos Se você tiver um cuidado De lavar e deixar em lugar Arejado, né? Que não seja quente Dura ali por muito, muito, muito tempo Tá bom? Então É pra finalizar Vou até chegar aqui Pra finalizar Pra finalizar Cara, brigadão Aí Beleza Obrigadão por ter dado Essas dicas aí comigo Use strap É, use strap, né? É, sim Tamo junto, galera E você que tá acompanhando aí No canal Sabe que amanhã eu tô de volta Tá bom? Tamo junto E até a próxima Tchau Tchau Tchau